Oi gente, tudo bem com vocês? Então, hoje eu tô aqui pra falar pra vocês os meus top 7 youtubers que eu mais gosto. Minhas coisas são bem variadas, assim, né? Eu vejo um título legal, eu entro lá pra ver. Não tá em ordem de preferência, tipo o primeiro, o segundo, o terceiro lugar, assim, sabe? Essas coisas. Só tô falando mesmo os que eu mais gosto, né? Então, bora começar! Então, o primeiro que eu vou falar pra vocês, que eu gosto bastante, é o do Felipe Neto, o canal do Felipe Neto. Assim, eu acho muito legal que ele é muito engraçado, e daí os vídeos dele são muito, tipo, variados, assim. E eu gosto bastante dos reacts que ele faz, são bem engraçados. Foi por isso que o doguinha se encantou. Eu não sei o que falar, não. E também eu acho muito engraçado aquela cor dos cabelos dele, que ele fica trocando toda vez que ele faz um milhão de inscritos. Mas é muito legal. A cor de cabelo que eu mais gostei dele é a que ele tá atualmente. Chiqui! Ai, meu papé! É a que tá atualmente mesmo, que ele pintou das cores do Brasil, né? Mais ou menos as cores do Brasil, só faltou o azul. E o mais legal é que é fosfore... Como é que fala isso? Fosforescente. Ou seja, brilha no escuro. E eu adoro corujas também, então já estou com uma alfadinha aqui, inspiração do Felipe Neto. Ai, aliás, Felipe, se você quiser me convidar pra gravar com você, tá ótimo, tô aceitando, tá bom? Outro youtuber que eu gosto muito é o irmão dele, o Lucas Neto. É muito engraçado também o canal dele. Tem várias coisas, tipo, que criança adora, né? Um monte de doce, brinquedo, um monte de coisa. O vídeo que eu mais gostei é aquele tipo clássico, né? O da banheira de Nutella. Sério, afoca. Entendeu? A próxima que eu gosto bastante também é a Ana Liza, que ela tem um canal de unicórnio. E eu gosto bastante, né, de unicórnio, todo mundo sabe disso. Eu adoro os vídeos dela, sempre estou vendo. Atualmente, tipo, eu gosto de vários. O que eu gostei bastante foi o que ela estava visitando o museu de sorvete lá nos Estados Unidos. Daí tinha uma piscina de granulado dentro do museu. Um, dois, três, e... Ah, isso! É uma piscina de granulado! Eu adorei isso. Também a Ana Liza tá. Se quiser me chamar aí pra gravar com você, adoraria. Eu sei tudo sobre o seu canal. Vou até começar a assistir o High Gorgeous. High Gorgeous, tudo bem com vocês? Então, dela começa a falar sempre alguma coisa do vídeo. Continuando. Então, o próximo youtuber que... O próximo... O próximo youtuber que eu gosto bastante também é a Paula Stefani. Que eu não sei se tem muita gente que conhece também, mas eu adoro o canal dela. Que ela ensina a fazer várias coisas muito fofas. Até já tentei fazer uma vez, deu certo. Porque eu tinha um amigo secreto na minha casa com as minhas amigas e eu tinha que dar alguma coisa pra minha amiga, né, gente? E eu vi no canal dela que um dia ela fez uma borracha com silicone. É uma borrachinha de donut, assim, muito fofa. E eu comprei todas as coisas e fiz em casa. E deu super certo. Minha amiga até ficou com dó de levar pra aula, porque ela ia gastar. Daí ela guardou. E eu adoro o vídeo da Paula Stefani, porque ela faz um monte de coisas de BFF, assim, tipo colar. Um dos colares muito fofos, ela faz um colarzinho, assim, de abacate. Cada uma tem um pedacinho, assim, do abacate. E uma tem a sementinha, assim. É bem bonitinho. A próxima youtuber que eu gosto também é a Ninka. Claro, né, gente? Inclusive, eu já gravei a Ninka. Tá aqui no meu canal. Depois, se você acabar de ver esse, você pode ir lá ver que tá muito divertido também. O vídeo que eu mais gostei da Ninka foi o vídeo que ela experimentou coisas do Brasil. O Fã mandou pra ela. E ela comeu várias coisas. Paçoca, Guaraná, ai, um monte de coisa. E foi muito engraçado as caras que ela fazia. Uh! Uh! Oh! Oh! I love this! Muito legal. Uma das youtubers que eu adoro também é a Ivana Coelho. Participando na Tchef, minha amiga. Ela é muito legal. O canal dela tá super fofo, que é a Ivana Coelho e a Sofia. Tinha um canal que se chamava Cenoritas, mas aí agora cada uma tem um canal que elas começaram atualmente. Sofia tem um dela e a Ivana tem um dela. O da Ivana, mesmo tendo poucos vídeos, são muito engraçados. Dois que eu gostei bastante foi um que ela ensinou a fazer bolachinhas de Halloween. Os cookies já estão prontos. Queria muito ter feito, mas eu não consegui. Mas eu ainda vou tentar, mesmo não sendo Halloween. Fazer bolachinhas. Natalinas! Pronto! Tá feito! E a última youtuber que eu gosto bastante também é a Valen, a Valentina Schultz. Que eu também conheço. Ela é muito fofa, muito legal. Adora a Valen. E se vocês também quiserem assistir o nosso vídeo, porque eu gravei um vídeo com a Valen também. Ele vai aparecer aqui em cima no meu canal. Também assiste que tá muito joia. No meu canal eu entrevistei ela, coisas muito legais pra vocês saberem. E lá no canal dela eu fiz um Smooth Challenge, sério. Esse vídeo ficou muito bom. Nossa! Peraí, 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 peraí! Meu Deus, eu sou muito ruim. Como eu disse lá no começo, eu tenho vários outros youtubers que eu gosto bastante. Mas hoje eu pensei nesses pra indicar pra vocês verem no canal. Então foi isso. Se você gostou, não esquece de dar um like aqui embaixo. E clica no botão inscrever-se se você ainda não é inscrito no meu canal, se você é novo. E também ativa o sininho do lado do botão inscrever-se. Pra toda vez que eu postar um vídeo novo você ficar sabendo. Não esquece de seguir as minhas redes sociais que vão estar aqui embaixo. Um beijão! E até a próxima! E até a próxima!